Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um conjunto de iniciativas para fortalecer os jovens brasileiros, em especial aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Esse é o Brasil Mais Jovem 2018, um pacote com 12 novas ações voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que foi lançado agora há pouco no Palácio do Planalto. O presidente da República, Michel Temer, também assinou o decreto que cria o Sistema Nacional de Juventude, que determina a responsabilidade dos três níveis de governo na execução da Política Nacional de Juventude. O presidente falou sobre a importância da iniciativa. Esta, digamos assim, é a pedra fundamental de uma política duradoura, de uma verdadeira política de Estado para os nossos jovens. Ao criar esse Sistema Nacional da Juventude, nós acabamos por assegurar, como ficou dito aqui, uma abordagem verdadeiramente nacional para os nossos jovens. Ou seja, a Secretaria da Juventude, os órgãos da juventude, não estão centrados apenas num prédio que existe aqui em Brasília. Mas o Sistema Nacional importa que todo o Brasil se ocupe com a sua juventude. Por isso, Assis, a sua tarefa, a tarefa dos nossos líderes jovens, de divulgar isso intensamente. O secretário nacional da juventude, Assis Filho, também comentou o pioneirismo brasileiro com a criação do Sistema Nacional de Juventude, o Sinajuvi. Seremos o primeiro país a ter um Sistema Nacional de Juventude. Isso representa, Michel Temer, um legado que esse governo vai deixar para 51 milhões de brasileiros. Isso representa que nós estamos preocupados em instituir no Brasil uma política de Estado. Uma política de Estado que, através desse sistema, inaugurará um modelo de governança organizado, com responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios. E, a partir de agora, não são mais os jovens brasileiros que ficarão sujeitos a grupos que ocuparão o poder, mas sim o Estado brasileiro que vai servir aos 51 milhões de jovens que aqui moram, que aqui reside. Um espaço gratuito e aberto ao público, com atividades interativas, sensoriais e multimídias. O intuito é despertar o interesse pela sustentabilidade por meio de experiências. É a Vila Cidadã, que será montada no Estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, durante o 8º Fórum Mundial da Água, que começa no próximo domingo. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Furadeiras, martelos e muita tinta. O trabalho é para deixar tudo pronto para a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez vai ser realizada em um país do Hemisfério Sul. O Fórum Mundial da Água começa neste sábado, dia 17, e trará para Brasília os principais especialistas na área. A expectativa é que 45 mil pessoas de mais de 160 países participem do evento. É uma busca de informações, é uma troca de conhecimentos, troca de informações, a construção de políticas públicas integradas e convergentes, interações entre pessoas, pessoas com empresas, com corporações, com ONGs, tem muitas ONGs participando do 8º Fórum, e todos têm muito a falar sobre água. Certamente esses múltiplos atores que fazem a grade da programação do 8º Fórum Mundial da Água têm muito a contar sobre tudo aquilo que fazem pela água durante todo o seu processo contínuo de existência. Um dos espaços do Fórum será a Vila Cidadã. O estádio Mané Garrincha vai ser o local para ações de entretenimento e educação gratuitas e abertas ao público. Tudo para conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Nós já temos 12.900 pessoas inscritas para a participação, em torno de 6 mil estrangeiros de 150 países, que vão participar de centenas de painéis com os maiores especialistas do tema do mundo, na área científica, na área política, nos movimentos sociais, todos trazendo a sua contribuição para que tenhamos um novo legado em relação à água, esse bem tão precioso que se confunde com a própria vida. O Museu da Manhã, que fica no Rio de Janeiro, trouxe para a Vila Cidadã parte da exposição permanente da instituição. As pessoas vão assistir um vídeo a partir de uma realidade virtual aumentada, reproduzindo uma sensação como se estivessem visitando lá as instalações do Museu da Manhã no Rio de Janeiro. A gente quer levar esse conteúdo para outros lugares, outras cidades, de modo que mais pessoas tenham acesso e se apropriem desse conteúdo que o Museu da Manhã traz para a reflexão das pessoas. O presidente Michel Temer participou em Ribeirão Preto, da abertura da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. No evento, o presidente assinou a regulamentação do Renovabil. O programa vai promover aumento do uso de combustíveis renováveis, como o etanol da cana. Entre os resultados esperados, menos poluição do meio ambiente e a geração, segundo estimativas do setor, de mais um milhão de empregos apenas na parte agrícola do processo. As plantações já se desenvolveram em boa parte do país. Tempo dos últimos preparativos para a colheita da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. E nessa cultura, o Brasil é o maior produtor mundial. Os dados da safra 2017-2018, que termina agora em março, indicam uma produção de pouco mais de 620 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no país. O estado de São Paulo responde por mais da metade desse total. E essa região aqui de Ribeirão Preto, especialmente, concentra uma grande quantidade de produtores. Como o Otávio, que tem um condomínio rural com os irmãos na região, na Fazenda Esperança e em outras áreas por perto, planta e colhe a cana para depois vender para as indústrias. Na próxima safra, a expectativa é de uma produção de mais de 300 mil toneladas. O canavel está muito bonito. A gente tem a expectativa de produzir até um pouquinho a mais que o ano anterior, em termos de produtividade. A cana é transformada em açúcar e etanol, movimenta a economia e gera emprego. São estimados cerca de um milhão de trabalhadores formais em toda a cadeia. O presidente Michel Temer esteve com produtores em Ribeirão Preto para a abertura da safra 2018-2019. Na ocasião, Temer assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como o RenovaBio, que promete impulsionar o setor. O RenovaBio é, diria eu, apenas mais um novo capítulo de uma ampla agência de modernização. Eu penso que o RenovaBio, de todos os atos, será um dos mais importantes que este governo praticou. A iniciativa, que já tinha sido sancionada em dezembro, mas precisava de regulamentação, vai promover o aumento do uso dos combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel. Estabelece como serão definidas as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, prevê instrumentos como os chamados créditos de descarbonização, que vão permitir transformar a produção sustentável de biocombustíveis em créditos no mercado de carbono. Nós haveremos de trabalhar muito duro para poder honrar esses nossos compromissos, porque nós somos uma das economias mais verdes do mundo e haveremos de continuar sendo pelos próximos anos. Para representantes da área de biocombustíveis, o RenovaBio está em linha com os compromissos ambientais assumidos internacionalmente pelo Brasil e é fundamental para o desenvolvimento do setor. Na verdade, é um estímulo muito grande em termos de trazer uma competitividade do etanol em relação a dois argumentos. Um produto constantemente renovável, produzido no Brasil, e um fator extremamente desimpactante da emissão de carbono na atmosfera. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho